Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Mostra? Ah, para, Manu. Pelo amor de Deus. 1, 2, 3 e... Fala, galera do nosso canal. Eu sou o Vinícius Escribem. Eu sou o Letícia Rolim. E sejam bem-vindos ao canal dos Irmãos Escribem. Ever, Ever. Galera, começando mais um vídeo aqui pra vocês junto com a Letícia. E hoje vai ser o seguinte. Trollagem. É dia de trollagem aqui no canal. E hoje a gente vai trollar o Gabriel. Como é que vai ser essa trollagem? Então, a gente vai deixar ele de vela. Hoje a gente vai deixar o Gabriel de vela. O que a gente vai fazer? Propositalmente. Vai ignorar ele. Dá aquela ignorada básica, sabe? Tipo, ele vai falar com a gente. A gente vai fingir que não tá ali aí. Aí o que a gente vai fazer? Eu vou esconder a câmera aqui no quarto. Vou sentar com a Letícia aqui. Vou conversar com a Letícia. Vamos ver um lugar legal pra colocar ali em cima. Tem uns lugares maneiros pra colocar. Aí o que a gente faz? Vamos esperar ele chegar, que ele for no mercado rapidinho. Assim que ele chegar, a gente vai estar aqui na cama conversando e tal, de boa. Tranquilo. Ele vai querer falar com a gente. A gente vai... É, ele vai querer trocar ideia com a gente e falar uma coisa. A gente só, tipo, falar, beleza, beleza. Vamos continuar conversando com você. Dá aquela ignorada legal pra ele ficar sentido. Pra ele ficar sentido. Pra ele ficar sentido. Mas antes, já deixa o like aí embaixo. Se inscreve no canal. Compartilha esse vídeo pra todos os seus amigos. Viu a gente nas redes sociais. Segue a gente no Instagram que vai estar aparecendo aqui embaixo. Instagram, TikTok. E ó, vamos começar essa trollagem. Lembrando vocês que é vídeo todo dia aqui no canal dos irmãos. Se inscreveu às quatro horas da tarde. Então já ativa aí o sininho. Já bota o despertador pra todo dia às quatro horas. Pra vocês não perderem nenhum vídeo. E vamos que a gente ama uma trollagem, né? A gente ama trollagem, né? Vocês também amam. A gente sabe que vocês também gostam. Tem uma competição aqui no canal. Quem faz a melhor trollagem? Eu ou o Gabriel? Eu acho que eu sim. Eu acho que sou eu, né? Eu acho. Então deixa aí nos comentários qual é a trollagem que você mais gosta. A que eu faço com o Gabriel ou a que o Gabriel faz comigo. Então ó, vambora. Bora que ele daqui a pouco tá chegando. Daqui a pouco ele tá chegando. Já vamos esconder a câmera aqui. Deixar tudo pronto. Pra assim que ele chegar a gente vai começar a trollagem. Eu tô ansioso. Também tô. Eu acho que ele vai ficar bolado. Eu acho que ele vai ficar bolado. Ele fez os 24 horas militando já. Porque ele já não gosta de ser ignorado. Aí a gente vai deixar ele de vela e sendo ignorado. Sendo ignorado. Ele vai se sentir excluidão. Vai, porque ele fala muito, né? E tal. Mas vai querer ficar falando com a gente. A gente vai cagar na cabeça dele. A gente vai ignorar ele. E vai ser isso. Esse é o vídeo. Vai tá bom. Vambora. Vamos com tudo ali. E vamos esconder a câmera. Ai galera, já posicionar uma câmera aqui. Eu fiquei sabendo que o Gabriel ó, já tá chegando já. Tá pertinho já. Já tá voltando do mercado. É o seguinte, vamos começar essa tomagem. Já posicionar a câmera aqui em cima. Ele não vai desconfiar de nada. Porque a gente não... A gente tava na pressa. Ele nem acha que vai dar tempo de gravar alguma coisa. É, porque a gente vai ter outra gravação aqui depois. Ele nem sabe que a gente tá gravando. A gente pegou a gente prevenida nesse vídeo aqui. É, foi ali uma ideia sim embora, entendeu? Vambora. Vambora, vamos sentar aqui. Vai, deixando o like aí. A gente só pega. Deixa eu só ver se chama. Eu acho que é fácil mesmo. Acabou de chegar. Acabou de chegar. Acabou de chegar. Chegou já. É, a gente podia fazer alguma coisa. Caramba, tá muito calor. Tá calor? Nossa senhora. Pô, tá geladinho. Vamos começar a gravar logo. Porque se a gente pensar... Não, acho que a gente pode ir lá. Como foi que ela tinha falado. O que é que a gente vai fazer? O que é que a gente vai fazer? O que é que a gente vai fazer? Ou, o que eles precisaram pra gente gravar? Não, a gente podia, tipo assim. Como foi que ela tinha falado. A gente pode sair hoje. Ir no show. A gente pode ir no show. E depois dorme em todo lugar lá. Mano, mano, presta atenção, presta atenção. Tá aberto. Aquele filme é maneiro. Aquele filme é maneiro. Ou a gente pode ir comer em algum lugar também. Pode ir aqui. Pode ser. Pode ser. Deixou. A gente pode fazer isso? Presta essa aqui, cara. Presta ela aqui. Vamos gravar aquele Chris Challenge. A gente já vai fazer, já. Entendeu? Mas, tipo assim, a gente pode. Mas, tipo assim, a gente pode. Vamos logo, mano. Eu quero ficar livre logo, cara. Quero ver minha série. Quero ficar de boa, mano. Vamos gravar logo. Pra gente começar... Não, vai ser rápido. Onde é que tá? Onde é que tá a câmera? Pra gente começar o telefone? A gente pode... Vê se não tá lá fora. Vê se não tá lá fora. Vê se não tá lá fora. Vamos pegar uma água. Mas, vamos logo, mano. Pelo amor de Deus. A gente pode ver aquele filme que você tinha falado. Vocês querem água? Qual? Vocês querem água? Qual o de Ação? Já são lá. Ah, o de Ação é maneiro. Já são maneiro. Já são maneiro. Aí, tipo, você pode... Vou pegar uma água lá, tá? Sei lá. A gente pode fazer uma polícia no cinema. Depois pode comer em algum lugar e tal. É, vai no Outback. Ele fica boladão. Ele tá boladão. Ele tá muito bolado. Eu odeio quando ele... Eu odeio. Ele vai pegar água e ele vai continuar. Continuar. Ele não aceitava ele. Deixa ele ficar com coça. Aí, tipo assim, a gente pode continuar. A gente vai pro cinema. Tá, vai já ser o de Ação. Mas a gente vai comer antes ou depois? A gente come depois. Vamos pro cinema primeiro. Um pouquinho, né? Depois a gente come. Um pouquinho, né? A gente come uma pipoca. Pô, vocês não pediram água. Eu só faço pra mim, mano. Depois a gente pode ver se... A gente vai pro cinema. Vai comer algum lugar. E aí, a gente grava amanhã. É, a gente grava amanhã. Não, grava amanhã não, cara. Ô, Gabriel, acho que a gente vai gravar hoje. Mas a gente grava amanhã mesmo. A gente grava amanhã, fechando. Ah, Matos, vocês tão de palhaçada. Porque a gente é só um... É... Não, eu não vou falar nada, Matos. Eu não tô pro cinema de cinema. Não, é da gravação. Não, é rapidinho. Aí, tipo... Tem que editar o vídeo também, né? Que a gente, tipo, já gravou. Vai editar. Tem que editar. Ver como é que tá ficando. Ver como é que tá ficando e tal. Ver como é que tá ficando e tal. Não precisa editar não, cara. Que negócio... É, mandar editar. Não, é verdade. A gente não pede... Eu vou pedir pro Dudu editar o vídeo e tal. E a gente faz isso. A gente deixa tudo programado. Porque eu vou viajar amanhã também. Verdade. A gente tem que deixar pronto. É, eu deixo pronto já. E como é que vai ser a viagem? Ah, vai ser muito maneiro. Eu vou passar lá com a Thaís, tipo... Mano, eu não vou falar mais pra vocês não, cara. Então, de boa. Pelo amor de Deus, João. É... Tá pedindo. Tá pedindo lá, mano. Vocês tão meditando, pô. É... É... Acho que... Mas vai... Quem vai pra viagem? Eu não tenho a gente pra vocês, mas não vai dar. Ai, você tá fazendo o que lá no... Vou passar com a minha melhor amiga, né? Ah, vai? Eu passei no namorado. Aham. E aí eu vou ter que ficar com ela. Vou ficar com ela na praia. Aham. Pra no recreio. Ah, no recreio mesmo? Ah, pra gente. Entendi. Aí vocês vão ficar lá com ela, porque ela me falou. Ah, eu tô abandonada com o namorado. Ah, eu tô abandonada com o namorado aqui. É, por isso que não dá pra namorar. Porque os namorados abandonam. Ah, abandonam. Os namorados abandonam. Deixa eu te falar. Entendeu? Vamos gravar logo, cara. Mas... Tem gravar, né? Tem gravar. Vamos gravar. Nossa. Ah, para, Manu. Pelo amor de Deus. Vamos gravar. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. A gente pode fazer isso. Do nada. A gente pode... Beijar assim, do nada. A gente pode. Pra que isso? Pelo amor de Deus. Mas é... Fala, cara. Que é trollagem. Era pra entender mais. Ah, para. Era trollagem? O que, cara? A trollagem? Não, o que que tu tá falando? O que que eu tô falando aí? O que que eu tô falando aí? Onde é que tá a câmera? Cadê? Cadê, cara? O que que tu tá rendendo, cara? O que que tu tá fazendo, mano? Não tô te entendendo. Tô te entendendo, não, mano. Cadê? O que que eu tô indo, beijo? Vamos arrumar um beijo. É, mano? Normal. Aqui, ó. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, cara. Cara, eu não aguentei. Ele tava brincando. Vocês tão... Vocês tão brincando, mano. Ele tava... Ele... Um beijo do nada. Que que é isso? Eu queria ver. Eu queria ver. Já tava boladão, já, mano. Tá maluca. Não, galera. Sei lá do que. Não, peraí, rapaz. Cara, ele fica muito bolado. Ele fica muito bolado. Ele fica muito bolado. Não, ele ficou o tempo todo já. Ele levantou pra beber água. Ele ficou imperativo. É, levantou pra fazer as coisas. Lógico. Pelo amor de Deus. Ah, eu fiquei boladão. Então, eu cheguei aqui... Não, mas um beijo. Eu não aguentei. Ele falando. A gente só não aguentou. Que beijo? Ele não aguentou. Ai, não me entendi. E o Gabriel falando aqui. Eu cheguei de boa, mano. Cheguei de boa. Falei, qual é? Vamos começar a gravar tranquilo. Aham, aham. Nossa. Quer me deixar com raiva? Faz exatamente isso que eles fizeram. Aqui, ó. Aham, aham. Pelo amor de Deus. Eu falando, eu falando. Eu falei pra vocês que se eu fizesse isso, ele ia ficar bolado. Porque sempre quando ele tá falando alguma coisa, a gente faz tipo... Nossa. Até quando às vezes é real, a gente tá falando assim, mas a gente pede pra esperar um minuto, ele já fica... Ele já ficou? Dá atenção aí, cara. Eu tô falando as paradas. Vocês não me escutam? Ele pegou uma bola. Vocês não fizeram? É, vocês não fizeram? A gente queria que você pegasse o copo pra vocês ficasse assim na linha. É, e a gente não ia pegar. Eu não peguei. Peguei água pra vocês, não. Eu falei, vocês querem água? Vocês não responderam. Eu não peguei água. Eu achei que vocês iam falar comigo, ah. Nem trouxe. Não, tem que gravar, né, gente? Não, tem que gravar. Não, tem que gravar. Eu odeio whisky. Então, já deixa o like aí embaixo, se inscreve no canal. Eu falo que eu faço a melhor trollagem que o Gabriel. Não faz. Eu falo, eu falo. Não, não faz. A galera sabe que eu faço... Eu vou fazer a melhor trollagem, a minha trollagem. Eu vou começar aí. Pô, eu vou te contar agora. Eu fiz uma com o Vinicius. Eu tatuei o nome da minha crush no braço. Ele acreditou. Mentira. Sai. Esse vídeo sai quando? Mano, eu tô dando pra cá. Já saiu. Já saiu. O Vinicius foi ver lá. Esse vídeo sai domingo. O quê? Não sei se esse vídeo sai da trollagem que tu trollou. Eu sei, mas esse aqui... Tu acreditou? O quê? Tu acreditou? Ah, não. Não pode falar, né? Porque tem que ver o vídeo. Ah, é? Tem que ver o vídeo. Esse vídeo aí. Mas eu faço a melhor trollagem que o Gabriel. Bota nos comentários quem faz a melhor trollagem que vocês acham que faz. Se você tinha em Gabriel, eu tinha em Vinicius. Mas eu vou te contar. Ficou muito bom. Ficou bom? Eu quero ver, eu quero ver. Mas, Júlio, essa agora aqui eu fiquei bolado. Galera, ficou bolado. Eu não esperava, mano. Eu sabia que ele ia ficar muito bolado. Eu não esperava. Vocês falaram assim, ah... É... Uhum. Só ignoramos, filho. Ignoramos. Não, é a primeira ignorada. Fiquei boladão, fiquei boladão. Aí depois foi cinco, seis, sai daí. Não. E o que me desculava é assim, ó. Eu tô falando. Aí vocês param assim. Aí na hora do... Quando vocês se beijaram, eu fiquei... Caralho, sem entender. O que é isso? Tipo, sem entender nada. O que é? Eu queria saber qual é esse sorriso. E ir evitando, tá ligado? Fiquei boladão. Falei. Não, te beijou. Ah, ele. Ah, para. Do nada. Do nada. Do nada. Aí eu não me entendi. Aí você então falou assim, é... Foi cedo demais? É. Foi cedo demais? Foi cedo demais? É. Vocês estavam me testando. Vocês queriam ver até onde eu ia. Até onde você ia, cara. Nossa. Sei lá. Eu ia surtar mais, mano. Ia sair daqui batendo na porta. É verdade. Eu ia ficar boladão, mano. Então é isso, galera. Vem cá, vem cá, vem cá. O que que foi? Isso hoje tá no meu óculos. Seu óculos? Ele não tá chegando nada. Ele tá aqui, ó. Tá chegando nada. Então é isso, galera. Se você gostou do vídeo, já deixa o like aí embaixo. Se inscreve no canal. Comenta quem que vocês acham que faz a melhor trollagem. Comenta, comenta. Eu quero saber. Se vocês preferem as minhas trollagens com Vinicius, ou as da Letícia, porque tem umas da Letícia que são muito boas aqui também. Pode comentar também. Comenta aí embaixo. Então é isso, galera. Um beijo pra todos vocês. Lembrando vocês que é o quê? Que é o quê? Vídeo todo dia, às quatro horas da tarde. Tá sabendo, Jaela. Tá sabendo. Então é isso, galera. Um beijo pra todo mundo. Tamo junto. E até mais um vídeo inédito dos irmãos inscritos. Essa hora já eu descobri. Achei a câmera. Então é isso. Achei, achei. Isso vai melhorar. Eu tenho que mudar o lugar agora. Hummm. Valeu. Tchau, tchau.